Você sabia que agora os movimentos sociais têm uma plataforma na internet? A ferramenta vai apoiar suas iniciativas e facilitar as redes de mobilização nos assuntos de saúde. É o mapa colaborativo dos movimentos sociais em saúde, Mapa Move Saúde. Uma iniciativa do Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde, Fundação Oswaldo Cruz e Instituto de Comunicação, Informação Científica e Tecnológica em Saúde, da Fiocruz. É um espaço aberto e colaborativo, inspirado no modelo da Wikipédia, pensado para que os movimentos sociais, entidades populares e organizações da sociedade civil possam escrever suas próprias histórias, afirmar identidades, valorizar o território onde atuam e vocalizar as suas demandas. A partir dessa plataforma, os movimentos poderão tecer redes colaborativas e participativas por meio de estratégias digitais e articulação e visibilidade. O objetivo é unir forças e participar dos debates sobre as políticas públicas de saúde e em defesa dos direitos de cidadania. E além do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. Do atendimento às unidades de saúde, às praças e áreas de lazer. Da lista de medicamentos aos problemas, às enchentes e mudanças climáticas. Da alimentação, da moradia, às práticas populares de cuidado. Aqui, toda demanda tem a ver com saúde. A conquista do direito universal à saúde em nosso país tem a marca viva da participação social. Foi a força da mobilização do povo brasileiro, por meio de suas associações, sindicatos, movimentos e entidades que garantiam esse direito fundamental da nossa Constituição. Com o Mapa Move Saúde, essa trajetória tem nova história. A do seu movimento, entidade e organização da sociedade civil. E quem vai contá-las será você. Acesse www.mapamovilsaude.net.br Conheça e se inscreva na nossa plataforma. Venha para o Mapa Move Saúde. Caminhando juntos por saúde e democracia.